Oi pessoal, boa tarde. Eu sou o Carlos. A Selma, minha esposa, está nos procedores. Está filmando ali. Nós somos do canal Nós Vinda Fora. Nós estamos aqui na cidade de Sabará. Querem mostrar para vocês um pouco da história dessa cidade. Muita cultura, muitas igrejas, mas muita ladeira, muito morro, está subindo tecido. Vocês vão nos acompanhar aí. Vão lá com a gente, ok? Vamos lá! Essa aqui é a Praça Melo Viana. Praça Melo Viana. Aqui uma placa alusiva aos 100 anos dessa praça. Nascimento do ilustre sabarense Melo Viana. E ao fundo, ruínas da Igreja do Rosário. Vamos lá? Vamos lá ver? Vamos dar uma chegada pra gente conhecer. Olha aí, Igreja do Rosário. Igreja do Rosário. Vamos chegar lá mais perto. Pessoal, nós já estamos dentro da igreja, tá? Eu já vou adiantando pra vocês, que eu já fui corrigido aqui. Não é uma ruim, tá bom? Fica bem claro, é uma igreja inacabada. Depois eu vou pedir à dona Consolação pra contar um pouco pra nós aqui, tá? Eu só tô mostrando pra vocês aqui. Então, fica bem claro aí. Ela foi inacabada, nós vamos saber as causas. Muito bonito, olha pra vocês. Tem muita história, tem muita história isso aqui. Ela é aberta aí em cima, olha pra vocês verem, olha lá. Ela é aberta. Eu já mostrei a frente pra vocês, vocês já viram lá. Ah, é aqui dentro da igreja, olha pra vocês verem. Eu fico assim, embasbacado com tanta história, gente. Eu amo história. A dona Consolação tá aqui. Dona Consolação, vai contar pra nós um pouco? Aqui é a história, a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Uma igreja inacabada. Trabalho do negro para o negro. Trabalho de seus senhores com os estravos. Porque naquele tempo lá atrás, o negro não podia entrar na igreja dos brancos. Que era a igreja da senhora do sábio. Para receber o sábio, a senhora das Messias e São Francisco. Juntou-se uma associação de homens de cor. E faziam essa igreja. Pra que eles pudessem reverenciar o seu Deus. Mantém-se a originalidade da época. O nosso altar é feita-se a bão. São todos os séculos XVII e séculos XVIII. As paredes estão em Taipa. É uma igreja que não contém o ouro, não contém a prata. A maior riqueza desse local é o legado que o negro nos deixou. Com a esperança no amanhã. E o inacabado dessa igreja, eu particularmente vejo que tem um livro aberto para nós, para que nós possamos escrevê-lo de maneira diferente. Com mais igualdade, com mais justiça, com mais humanidade. Aqui nós temos o Museu de Arquitetura. São peças século XVII, século XVIII. Se nós fôssemos olhar o valor em moeda, talvez não concidíssemos popular. Mas ela tem um valor muito maior, porque é a religiosidade. É uma esperança. É um crer em algo que a gente não vê. O crer em Deus, o estar em Deus, é crer em que a gente não vê. Esse armado é século XVIII. Todos os filhos são certos na filha. A única coisa que eu tenho aqui não é a filha, são duas imagens que estão com os latas. Então, a gente vai se tirar e voltar. Então, é um carro que empurra e empurra, e não todos, não vai se ver. Dentro da cidade barroco, a cidade do sistema barroco, da cidade de Veneira, O que tem o maior e melhor acervo é essa igreja. A igreja de Montalha é século XVIII. O alfáreo é todo em pedra de Chabalão. Olha o pedra que é maravilhoso. Pode olhar para o pedra, mas estamos em oração. Porque tudo nos falta da oração. Olha lá da linha que nós temos oração. Desclaro do Céu. Então, é assim, uma simplicidade, escondendo uma beleza muito grande. Veja aqui dentro, é datada de 1713. E essa aqui fora, 1768. Ok, pessoal. Queremos agradecer. Queremos agradecer a Dona Consolação. Vou completar uma coisa aqui. Fica à vontade. A primeira parte aqui fora, fazia para aumentar a igreja aqui dentro. Porque o número de negros foi aumentando, a igreja tornou-se pequena. Quando ficasse pronto, seria tirada a primeira parte aqui. Ou seja, do arco do cruzeiro para cá. O premissério estava pronto. Ficaria uma igreja bem grande. Muito obrigado, Dona Consolação. Não tem dinheiro. Abraão. Essa é a subida para a igreja das mercês. A flor bonita aí, deixa nos comentários, se vocês conhecem. Eu acho que é a Bougainville que eu conheço. Não sei se é isso mesmo. Nós vamos chegar na igreja das mercês. Pessoal, depois desse morro todo, dessa subida toda aí, nós alcançamos aqui o alto. Vou mostrar para vocês aqui a igreja Nossa Senhora das Mercês, a minha direita. Parece só para subir, que já é a penitência, viu? Muito bonitinha. Nossa Senhora das Mercês. Ao alto lá, avista-se a igreja de São Francisco. A igreja de São Francisco está fechada. Só podemos mostrar por fora, mas muito bonita. Da época do Impédio. Pessoal, nós estamos agora na parroquia Nossa Senhora da Conceição. Nós já mostramos para vocês lá fora, já mostramos para vocês lá fora a igreja. Agora, nós acessamos aqui a parte interna, banhada em folha de ouro. Muito bonita, muito bonita. Piso é madeira. Eu não sei que madeira é. À frente lá, Nossa Senhora da Conceição. Olha só que coisa monumental. Realmente, é muito lindo. É muito lindo. Essa igreja iniciou-se a construção em 1701, durando a construção dela quase 10 anos, até se tornar paróquia em 1724. A Igreja Nossa Senhora do Orto, também chamada de Capela Nossa Senhora do Orto, é uma edificação católica. Ela foi construída no século XVIII, em Sabará, em Minas Gerais. É uma das principais igrejas mineiras, tem uma estrutura pequena e simples, mas um interior ricamente decorado, que tem atraído a atenção de importantes historiadores de arte, sendo considerada um dos mais preciosos monumentos do barroco brasileiro. É tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Pessoal, muito obrigado. Nós vamos encerrar esse vídeo por aqui, agradecendo a vocês. Seja bem-vindo ao nosso vídeo. Até o próximo vídeo. Eu sou o Carlos, minha esposa é a Selma, e nós somos do canal Nós Mundo Afora. Eu queria pedir a vocês para se inscrever no nosso canal e compartilhar aí com seus amigos, sua família. E deixe aí os comentários aí, qual cidade você está falando. Gostamos muito de passear, de visitar Sabará. É um lugar muito bonito. Fica aí essa lembrança da Igrejinha do Orto. E siga nós também no Instagram. Nós Mundo Afora. Eu deixo aqui um abraço para todos vocês. Fica. Com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.